Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre America Express, Delta Sky Miles. É, que maravilha! Chegou o meu cartão da Delta Sky, um luxo de cartão e recheado de benefícios. Eu fiz uma estratégia dos meus cartões que eu uso de janeiro, veneiro e março e o Delta entrou e eu vou explicar para vocês o porquê. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje! Antes de mais nada, deixa eu falar para vocês deste cartão. Este cartão da Delta veio nesta caixa, lá nos Estados Unidos, na correspondência que eu tenho, junto aos Estados Unidos, no caso, Miami. Chegou nesta caixinha, meu box, The Ultimate Travel Experience. Então é o Comed to Reserves. Olha lá, que maravilha! E aqui dentro, pessoal, da caixa, tem essa lacuna aqui, e aqui dentro vem este envelope cheio de contratos. Então os americanos é muito ligado a isso. Então só para vocês terem uma ideia, ele vem aqui, logicamente que eu já postei no blog para vocês, altarrendablog.com.br, você vai puxar aqui e vai ter essa correspondência. Deixa eu já mostrar para vocês o que vem aqui dentro. Então aqui dentro nós temos o quê? Este encarte da Delta, ele vem tudo direitinho, como manda o figurinho, contrato, mais contratos, mais contratos e mais contratos, tudo aqui dentro. A caixa, ela vem neste formato aqui, neste formato aqui. Quando você puxa aqui, também vem correspondência aqui embaixo. Então é uma caixinha muito legal, diferente do que acontece no Brasil com os cartões supremos. E aí vem aqui dizendo welcome, dando boas-vindas para você ao cartão Delta. E aqui ele vem falando, cada um desses take-one, esses take-one aqui, que é peg-1, ele vem falando para nós tudo sobre o programa status medalhão, que é da Delta. O status boost, que eu posso atingir aí no caso, gastando 25 mil dólares num ano, eu atinjo e ganho pontos no status boost da América, no caso da Delta. Aqui na companhia aérea da Delta, ele fala que eu ganho 3 pontos por cada dólar gasto, comprando passagem Delta, voando com a Delta e usando o cartão dentro da aeronave, comprando coisas da Delta. Ele fala que eu ganho aqui o upgrade prioritário no status medalhão da Delta, então também aqui eu compro uma passagem e por ser Delta, no caso, é um cartão Platinum. Apesar que ele não vem falando que ele é um Platinum, esse cartão aqui é um cartão Platinum da América Express, tá? Aí também ele mostra aqui as experiências que você tem junto ao programa de fidelidade, e que eu posso contratar adicionais também deste cartão. Concierge desse cartão também, eu tenho prioridade no concierge. O cartão ele me dá de graça, 100 dólares de presente, junto ao programa chamado Global Entry. Nós fizemos um vídeo falando aqui no canal sobre o Global Entry, que eu posso usar o cartão para poder pagar a assinatura, que eu teria que fazer entrevista, então ele me paga de presente os 100 dólares esse cartão. Não é uma exclusividade apenas desse cartão, o meu cartão TPC americano, que é esse daqui, também me dá o Global Entry, eu teria mais 100 dólares aqui também. E o Gold Card, que o Edinho tem, também daria para ele 100 dólares de presente ao Global Entry. Nesse daqui ele fala do Companion Certificado, né, que eu tenho aqui junto à First Class da Delta. Então ele fala que eu tenho aqui em gols domésticos, Delta Conforto, que eu tenho prioridade também aos assentos. E, por fim, ele me dá acesso também à sala VIP da Delta Sky Club, que são espalhadas pelo país aí, pelo mundo afora. E Centurion Lounge, também o acesso com o meu cartão, ou seja, em qualquer sala Centurion, eu tenho acesso mostrando esse cartão, tá? E eu posso levar comigo, junto à sala VIP da Delta, dois acompanhantes, através do voucher que eu tenho no meu aplicativo, que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, mais ou menos, resumindo para vocês sobre o Delta, o que eu recebi, e mais ou menos seria isso. E aí eu quero falar um pouco desse cartão para vocês e os benefícios dele, para que vocês entendam. É um cartão feito de metal, então nós já postamos no nosso blog o peso desse cartão e informações também deste cartão, como eu consegui o cartão no nosso blog, altarendablog.com.br. Então, resumindo para vocês, olhando aqui no blog comigo, para vocês darem uma olhadinha, ele pesa 17 gramas, foi todo esse kit que eu mostrei para vocês que chegou, como chegou a caixinha, como o cartão chegou dentro, 17 gramas o peso do cartão, né? E como eu consegui esse cartão. Esse cartão é baseado ao meu score que eu tenho junto aos Estados Unidos, o Fico Score, que é o score que o America Express, em parceria, demonstra para a gente. Para ter acesso ao Fico Score, você teria que ter uma conta com o America Express. Então, eu só descobri o meu score com o America Express após eu ser aprovado ao Blue Cash. Quando eu fui aprovado ao Blue Cash, lá nos Estados Unidos, eu dei entrada, então, para o cartão Bonvoy, o America Express Bonvoy brilhante, que é esse daqui, que eu tenho ele também aqui comigo na mesa. E aí, depois que eu dei essa entrada, passaram-se alguns meses, eu dei uma entrada no TPC americano, que é esse cartão aqui. Esse cartão, ele me deu a possibilidade de chegar ao topo dos cartões America Express nos Estados Unidos, com exceção do Centurion, que é um cartão por convite. Bem, sabendo dessas informações, eu cancelei o Bonvoy há alguns meses e apliquei para o Delta. E para o Delta, eu apresentei o quê? Comprovante. Quando eu preenchi essa ficha, que vocês estão vendo na tela do vídeo, clicando aqui no americaexpress.com, ele pede o nome, o sobrenome, o e-mail, o seu endereço, nos Estados Unidos, o seu CPF, seria o seu IT number, seria o seu CPF deles lá, tá? Ou o passaporte, você pode passar ou o CPF ou o passaporte. CPF, eu costumo colocar o CPF não colocando os dois dígitos finais. Depois eu ligo na Max e peço para agrupar o meu CPF, o Brasil, com o meu passaporte. Isso depois que eu sou aprovado. E a sua renda? E o telefone que você tem que pôr no cadastro, mais nada. Pode acontecer deles pedirem para você o comprovante de endereço. Aí você tem que enviar para eles por upload o comprovante de endereço. Em alguns casos, não foi o meu caso, ele pede o comprovante de renda. Em outros casos, ele pede o imposto de renda e uma carta do banco que você mora lá. Também não é o meu caso. Então eu não passei por isso. Então eu não sei responder para vocês, se pedirem comprovante de endereço pelo banco, como que você faria? Porque eu não passei por isso. No meu caso, o máximo que pediu foi o comprovante de endereço. E eu já tinha porque eu já tenho o endereço do American Express. Eu pago as faturas dos American Express já há mais de um ano. Então, e para mim foi fácil isso. Agora, para quem não tem, talvez terei que criar esse histórico. E aí eu estou mostrando para vocês o meu score, como que ele é agora e como que ele estava antes. Era 7,55. Hoje ele está 6,56 e perdi 100 pontos, tá? Bem, o cartão você gasta 6 mil dólares em seis meses, mais ou menos aí 30 mil reais, praticamente. E ganha 90 mil pontos nesse cartão. Você pode escolher ele na versão metal ou na versão plástico. Com 70% de plástico recuperado, que é reciclado. A anuidade do cartão é 550 dólares, mais ou menos 2.850 reais, tá? Junto à sala VIP, eu tenho aí direito a levar dois acompanhantes. Eu tenho dois vouchers por ano para que algum acompanhante vá comigo na sala da Delta, tá? Eu já usei a sala da Delta, que eu viajei de executiva. Realmente é surreal a sala, muito top. Eu já inclusive gravei o vídeo para vocês. Ela é enorme a sala VIP, linda. E esse cartão é um cartão plátino, tá? E ele me dá aí acesso justamente à sala. Caso eu queira comprar o acesso voando com a Delta, caso eu não tenha mais os acessos, eu posso pagar 50 dólares e acessar também, tá? Junto ao status boost do medalhão que eu falei para vocês, eu posso ganhar 10 mil milhas qualificáveis medalhão, atingindo 25 mil dólares. Não é o meu caso. Ou seja, eu não vou ganhar esses benefícios, porque eu não vou atingir 25 mil dólares nesse cartão jamais. Então eu não vou ganhar. Acesso à lista de upgrade, se você tiver no status medalhão, que eu estou no status medalhão silver, seu cartão adicionará a lista de upgrade gratuito, depois de associado ao medalhão. Então eu vou me associar, eu vou colocar esse cartão, associar ele junto ao aplicativo para poder, caso eu compro uma passagem, eu ter esse benefício. A primeira bagagem é gratuita na Delta, tá? Mas se viajar do executivo, também não paga nada. E esses são alguns dos benefícios que o cartão me daria. Aí depois tem outras coisas mais, como prioridade, assento e outras coisas mais que o cartão Platinum Delta Sky me daria. De antemão está aí para vocês o meu novo cartão American Express, Delta Sky Miles, junto ao programa da Delta. E eu posso falar para vocês, viajar do executivo da Delta é bom demais da conta. Muito top. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito e Outra Renda. Vamos para os abraços, então? Eliane Matos, um grande abraço. Denilson Cristiano, um grande abraço. Adriano Queiroz, um grande abraço. Vanderlei Silva, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Manda com Deus. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto